Jesus Cristo é tudo, Ele é o nosso tudo, tudo em todos, mais do que suficiente, Ele é o centro do universo. Em Colossenses 1 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e por meio dEle todas as coisas foram criadas, o que há nos céus, o que há na terra, o visível, o invisível, eu e você, foi por Ele e através dEle, para Ele, tudo foi criado. Ele era antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Que pensamento tão confortante, saber que Jesus Cristo, tudo subsiste nele, que Ele segura todas as coisas. Somos tempos tão únicos que passamos, mas o mundo parece estar desabando, no entanto, nós estamos caindo cada vez mais apaixonados por Ele e uns pelos outros, descobrindo força ao orarmos uns pelos outros e apoiarmos aqueles que precisam. Deus tem feito algo tão único em nosso espírito e somos tão gratos. Somos muito gratos por podermos chamar um ao outro de família, é o amor dEle que nos une, que nos atrai, é a sua presença. Ele ama estar conosco, nós amamos estar com Ele, mas Ele está nos ensinando, nos mostrando como mergulhar mais fundo. E quanto mais o colocamos no centro, mais buscamos a sua face, mais estamos na sua presença, e mais o adoramos, dando a Ele toda a honra, glória e louvor. Quanto mais Ele nos levanta, nos exalta, quanto mais próximos nos sentimos dEle e uns dos outros. É um tempo tão precioso em nossa história, que Deus está derretendo os nossos corações e formando um só coração, para que seus sonhos sejam cumpridos, para que sua oração no jardim venha a se cumprir. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, que nós possamos continuar a crescer no Seu amor, e que nós possamos continuar a colocá-Lo sobre o trono, como nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus, seja o centro de tudo. Amém.